Bom, eu quero começar o programa de hoje falando de algo pessoal, eu quero contar da felicidade que eu tive em poder participar mais uma vez de um momento importante da Marchadores pela Vida, a entidade oficial filantrópica da nossa raça. E sabe o motivo? Porque você, eu, um grupo de assessores e toda a diretoria estamos engajados em trabalhar para uma entidade, gente, que já beneficiou mais de 93 mil vidas e já arrecadou mais de 7 milhões e 700 mil reais. E são várias ações que são realizadas para chegar e alcançar esses números, mas teve uma que foi muito bacana e eu quero que você assista agora junto comigo, a live do Encontro da Marcha pela Vida. Na semana em que marca os 40 dias antes da exposição nacional, a Marchadores pela Vida promoveu a live Encontro da Marcha pela Vida, em parceria com a BCCMM. O local cedido para o evento foi o restaurante Porcão, em Belo Horizonte. Transmitida ao vivo no canal oficial da associação no YouTube, a live reuniu várias ações para arrecadação de fundos. Hoje a gente leva, às vezes, tecnologia, hoje a gente doa aparelhos, hoje a gente doa alimento, transporte. Hoje nós estamos apoiando oito instituições com mais duas ações pontuais de tecnologia. Esse é o projeto que é exatamente o ramo assistencial e filantrópico da associação, da nossa BCCMM. Vem sendo apoiado desde o seu início, do seu começo, por todas as diretorias e pelos criadores, que são os grandes responsáveis para que o projeto exista. Nos bastidores, um time de peso, trabalhando para tudo sair como planejado. Cinegrafistas, fotógrafos, vendedores, músicos, equipes de áudio, som e produção. É um prazer para todo mundo da equipe participar e partilhar esse momento com vocês. Acho que as lives, hoje em dia, depois da pandemia, elas vieram para ficar na raça. E acredito que, de certa forma, chega mais rápido e mais fácil nas casas das pessoas. É uma live que é ao vivo, é interativa e o melhor de tudo, salva vidas. Tudo pronto para começar. O diretor de imagem dá o start. Mágico 5, 4, 3, 2... Olá! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Fernanda Ramasek conduziu o início da live junto às diretorias da MPV e da BCCMM. E como o assunto sobre a nacional é o mais comentado na raça, os diretores aproveitaram a ocasião para anunciar algumas novidades da 40ª Exposição Nacional. 40 anos são 40 dias, né? Então tem muita coisa bacana para te mostrar toda essa evolução que o Mangalarga teve ao longo desses anos. A grande ideia é essa grande estrutura que nós vamos estar montando. A gente escutou muitos criadores no ano passado e a ideia é dar muito conforto para que as famílias venham e curtam o nosso evento. É um evento de 200 mil pessoas durante 15 dias, os maiores eventos privados da Minas Gerais do Brasil. E o objetivo é criar toda essa estrutura, todo o conforto para que a gente possa aproveitar desse evento. O público que acompanhou de casa foi só elogios no chat do YouTube. E para animar a noite, o cantor Bruno Matos. E então a equipe de assessores assumiu o evento. Para começar, o tradicional leilão Marchadores pela Vida. Boa noite, Fusca. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Vocês estão falando com um povo muito triste, gente. O povo está muito triste, né, Fusca? Eu vou animar os seus aqui. O leilão do Marchadores pela Vida é a principal ação. É o que pauta o nosso trabalho do ano inteiro. Porque onde a gente tem a maior arrecadação financeira é com o leilão, né? E a gente achou que tirar o leilão da Nacional, que já tem tanta coisa, já é um evento tão grande, a Nacional Momento de Confraternizar, a gente achou que tirando isso e fazendo esse leilão junto com esse lançamento da Nacional, seria uma boa ideia, né? Para a gente conseguir mais atenção e manter a arrecadação alta, né? Porque o objetivo é quanto mais a gente arrecadar, melhor. Ao todo, foram 61 lotes ofertados. Entre eles, 46 de embriões e coberturas de grandes nomes da raça, doados por parceiros do MPV. Então, desde o começo, a gente faz questão de participar. É um projeto muito legal, né? É a gente doar um pouco, através do meio nosso, do Marchador, para essas instituições que precisam. É um projeto que eu acho que é uma forma muito simples, muito fácil, de a gente participar de uma coisa muito importante, é uma ação muito bonita, né? Então, acho que para os criadores não custa nada e tem gente que isso salva o mundo. Além desses lotes, foram doadas camisas de times de futebol e vôlei brasileiro autografadas. Uma camisa do Milan, da Itália, autografada pelo Cafu. Outras duas do time árabe, ao Nasser, autografadas pelos jogadores Cristiano Ronaldo e Luiz Gustavo, que mandou o vídeo exclusivo oferecendo o presente para o leilão. Prazer estar aqui falando com vocês e também podendo participar desse leilão, dessa causa tão importante e tão bonita que vocês estão fazendo em prol dos mais necessitados. Ainda foram ofertados filhotes das raças Fila e Spitz Alemão, uma cela para a cavalgada e teve ainda uma peça de arte em Murano com pó de ouro, feita exclusivamente para a live. Na época que eles fizeram o leilão da barba do Fusca, eles cogitaram em vender meu chapéu. Eu gostei da ideia, só que eu falei assim, o que vai dar um lance num chapéu desse? Eu queria doar uma coisa para os marchadores pela vida, que fosse ficar para sempre. Não é eu ficar doando uma cobertura, um embrião, uma coisa, eu doei o negócio, que eles vão leluar todo ano e não precisa me impedir mais, é deles. Eu só quero ser o guardião no intervalo entre um leilão e outro, mais nada. Eu vi a peça e conversei com o comendador, primeira pessoa que eu chamei, que sei que é um grande amigo do comendador, chamei o Yuri, falei, ô Yuri, vamos comprar junto essa peça? Aí o Yuri falou assim, Pedrão, vamos embora, se alguém cobrir a nossa oferta, vamos ganhando. Diz o comendador que fica um ano, pega de novo, eu só troco nem esse que está na sua cabeça agora. Se você quiser pegar esse, você vai devolver esse para nós aqui, não é isso, Pedro? Com certeza, a gente não devolve esse. Isso aqui fica aqui no Aras e Yuri para o resto da vida. Um grande destaque foi o remate da Joia Guardiã, que está presente no Marchadores pela Vida desde 2016, graças à iniciativa de uma família muito especial, uma história de cura e gratidão. Exatamente sete anos atrás, nós estávamos na Gameleira e aconteceu o primeiro Marchadores pela Vida, o primeiro leilão. E eu lembro que naquela oportunidade estava eu e meus irmãos reunidos e a gente estava procurando uma forma de manejar a minha mãe por tudo que ela tinha passado comigo e com o meu irmão, que a gente tinha passado pelo problema de ter um câncer. Nós fizemos uma surpresa, compramos a Joia no leilão. Ela teve uma gratidão grande e ela não quis cair com a Joia, ela falou não. Se eu receber essa Joia, essa Joia tem que continuar no projeto, eu vou doar a Joia de novo. No mesmo momento, todo mundo assustou. Aí o meu irmão Alexandre chegou e falou, vamos fazer o seguinte, no próximo ano a minha mãe doa a Joia, ela vai ser a guardiã dela por um ano. E essa história começou assim. A Joia, que antes estava com a criadora Sofia Batista do Aras, Agro Maripá, agora vai passar a próxima temporada, nas mãos da presidente da BCCMM, Cristiana Gutierrez. Prazer que eu anuncio a nova guardiã da Joia do projeto do Machadores pela Vida, doutora, nossa presidente, Cristiana Gutierrez. Parabéns. Maravilha, parabéns doutora. Com certeza. Live concluída. E mais um leilão de sucesso. Renda total de R$ 789.200,00, que vão continuar o trabalho da entidade que salva vidas. R$ 789.00.